E aí, tá ligado aquela menossada da batalha? Hoje elas estão preparadas pra guerra Essa menossada mais acusada que você vai ver É a batalha da Espanha na quadra do pavão Espanha, Espanha Espanha, Espanha É a batalha de rima, tropa da Espanha São menores de guerra, mas quem perde também ganha Tropas de freestyle, matar ou morrer Ou vai matar, ou vai matar, ou vai morrer São menores da gás, escuro e do flow Quando ele fica na favela e vira show Então levanta, pique cabigou De Maracanã, onde vira mais um show Cheguei chegando Se liga, não gostei de fofoca Não para do nosso lado Se for pra contar a história Essa é a TOS, nós chega amassando Minha vida tá mudando, eu tô fazendo vários planos Enquanto hoje inveja, o pai tá carretando A firma tá lucrando, os DJ vem completando Cada um tem sua meta, essa é minha favela Eu mato e morro por ela, eu tô cria da Fiela Dbj gang na trap, chama o musclia que fortalece Vai rimando meu duplex, tu fuma no beck Caspireia enlouquece, não sobe, sobe e desce No meu p*** que elas fortalecem É o Escria da Espanha, canta galho e o pavão Se vira e manda dom, tu vai ganhando o rajadão Até a OS tá na vida e é só conexão Explodiu, usando a sua via lá no sol É a batalha da Espanha, canta galho e o pavão Escria maçã na triga que não entra vacilão É a batalha da Espanha, canta galho e o pavão Essa é a TOS, pega logo a visão Esses caras não entendem nada Cria da Espanha, brotei na batalha Sou o jovem J, brabo na porrada Não mexe comigo, minha gangue tá formada É a TOS, pega a visão Com sangue nos olhos, eu vou te deixar no chão Não tenta subir que nós tá formadão É o PTG, tropa dos irmão A tropa não erra, a força suprema No trap, no funk, a flow house O bruxo exagera no cypher Nigga não compete mais quente que fogo Me chama de fire TOS no contra-ataque nesse game Sou mais craque, sente o embate A postura é semelhante, é tudo pra ficar TOS DJ logo, DJ logo, DJ na voz Nem tô pensando na mel de cima É necessário ter uma disciplina Atitude gera adrenalina Dona o cristal e faço obra-prima Me lembrei de tarde com essa mina Falam só bem rimas positivas Da chapa de cannabis ativa Pris o senso tomo iniciativa Me influi das pensativas Na vitória se materializa É a batalha das banhas Pelo do pavão Escreva cena grande que não entra vacilão É a batalha das banhas Pelo do pavão acerta TOS e pega logo a visão Pelo PPG, só quero melhoria Fazer o que eu não fiz Ajuda minha família Pra não cair na falsidade Agir na humildade Só vai parar do meu lado aquele de verdade Olha tesouro papo, olha não quero estresse Nós tá aí, nós tá portão, nós tá na TOS É o fael do funk É o fael do rap É o fael da arte É o fael do tep Satisfação, sou o caldo pesadão Com os irmãos Soldado da TOS Que não falha na missão Sexta tem batalha na vovó E no pistão A batalha é livre pra todo morrão Quem quer batalhar Entra no vagão A visão é dos cria que não falham na missão A batalha é da Espanha Do galho e do pavão O DJ Dark solta o beat que lança com a munição E a tropa da TOS Fiz um feat nessa track Vem com a tropa da Espanha Se você quer ficar meca Vem do acesso ao pistão GDF, terreirão Quebra caixa, igrejinha, rampinha Tá muito bom A favela tá lazer O ignorador rindo à toa Menorada feliz Isso que é coisa boa Fazendo esse freestyle com a fuma Tá subindo Quando tu fala merda Todos nós temos um sorriso É a batalha da Espanha É o galho do pavão Escriamos a cena trinta Que não é travação É a batalha da Espanha É o galho do pavão É a TOS Pega lá Vua que são Essa tropa te amassa Aqui é só os faixas Sou da TOS Neguinho morde a cara Dentro da batalha Nós aqui é bondilabia Em cima da favela Nós tudo é match bala Nós lembrando tentar de novo Toma checkmate Olha quem tá aqui Jogador caro de didático Eles tão pensando que nós tá de sacanagem Daqui a três anos eu apresento a minha vibe Filho no PPG e tu bolado com os cria A gente faz é beat A gente é hit todo dia Do galo ao pavão Essa é a conexão Um salve pro Pantera E pro Kleber Piratão Na sexta a batalha é na vovó Um salve um dia Que fortaleceu os menor É o darte aqui na rima Fazendo a conexão DJ louco lá na França Solta os beat boladão Tem que moral de cria Então chega e não vacila Porque o darte é puxa fita Bateu na erose fica Na França falou Não entendeu Levou, levou Que é ósse não perdoou Gaguejou tu já tomou Ou tentaram me oprimir Tiraram meu sorrir Mas eu não vou cair Desse túnel vou sair Minha sorte e minha luz Já levaram a minha cruz Era ferida Sobrevivir É a batalha da Espanha É o lugar do pavão Os cria maçã na triga Que não entra vacilão É a batalha da Espanha É o lugar do pavão A serra que é o S Pega logo a visão Vida bem louca Tô vivendo nela Vi tantas coisas Dentro da minha favela Vagabundo a chapar Que vai me atrasar T.O.S tá aí Pra lá e pra cá Tô vivendo de rap Tô fazendo as minhas artes Por esse mundão Eu tô fazendo as minhas frases Cria da Espanha Onde tudo acontece Eu tô na batalha Claro, elas nunca esquecem Vivo tudo aquilo que eu tem Tem Todos querem um pouco da minha gang Gang Sou um favelado E tô progredindo Fazendo o bem Pra colher o bem Sempre fazendo o certo Sem atrasar ninguém Se tu quer duelo Não vai duelar No mundo do rap Vou te ensinar Só contando os euros Só contando o dólar Hoje tu me vê Já vai saber que não marola A liberdade é uma coisa Que todos precisam dela Para passear no asfalto Com o chumballi na favela A favela que eu falo É era de lazer Todo mundo quer Conhecer a PPG Conhecer a PPG Conhecer a PPG França DJ Dark DJ Luzo É batalha de pai Réplicate 001 E O S E Com o chumballi na favela Com o chumballi na favela